Suicide Blanc Suicide Blanc Suicide Blanc Suicide Blanc Suicide Blanc Cat Pravia É uma lorança, meu exemplo, um provocante Uma lorança, Lúcio e Ferro, com esses ônibus Uma lorança, Satanás, com esse auxílio e provocante Que saúda, calcinhas comestíveis e calcinhas bélicas Peço com arrebento e mordade Calcinha framboese, calcinha antiaérea Calcinha de morango, calcinha de sossé Calcinha framboese, calcinha antiaérea Calcinha de morango, calcinha de sossé Reis de Mice e Febem Encaração do Mundo Cão, casada com Figurão com a travesição Tô famosa por andar no cavalo branco Pelas noites e burbonas Tô famosa por andar no cavalo branco Pelas noites e burbonas Tô na lua Tô na lua Tô na lua Araça bezebula, Araça no sinferno Araça satanás Batom figurão, foi pra Copacabana Roubou uma joaninha Pelo rádio da polícia, ela manda seu recado Pelo rádio da polícia, ela manda seu recado Calcinha Alô polícia Eu tô usando o exorcé Calcinha, o exorcé Calcinha 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 Um exorcé Calcinha 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 Fica com a polícia A sua e saiba 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 Olá, polícia É calção O S.A.C. Calceia, o S.A.C. Calceia Meu nome é Cassia Flava Gente, vou durar Jardis Quem copa Gloraça, Deus ego Gloraça, Lúcifer Gloraça, Satanás Gloraça, Lúcifer Gloraça, Satanás Gloraça, Deus ego Gloraça, Deus ego Gloraça, Satanás Gloraça, Lúcifer Gloraça, Satanás Cala, polícia Eu tô usando o Exocet, calcinha o Exocet, calcinha, falou polícia Eu tô usando o Exocet, calcinha o Exocet